Vamos ver fora? A gente falou vamos, mas daí a gente teve essa ideia e ficou lindo. Ai gente, que felicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. todo dia, cuidando bastante da minha casa, cuidando bastante das crianças, do marido então é essa correria que eu quero pra minha vida, quero voltar com tudo, tá? E eu espero que vocês compreendam, eu espero que vocês deixem comentários maravilhosos aí pra mim como vocês sempre deixam, tá? E gente, eu fiquei tão assim, entrei numa situação assim tão profunda que eu acabei olha só o que eu fiz com as minhas unhas semana passada enquanto eu tava doente, eu acabei com as minhas unhas, gente, eu ranquei tudo no dente então assim, passei por uma situação não muito agradável, não muito legal, mas estou voltando com tudo e hoje é um dia muito importante, é o aniversário da minha mãe de 50 anos, a gente tá muito feliz, né, de poder fazer essa festinha pra ela aqui em casa e eu espero que você assista aí o vídeo, né, do início ao fim e que vocês deixem muito aí like, muitos coraçãozinhos aí no comentário tá bom, gente? É isso bora lá? Vou mostrar aqui pra vocês tô aqui no meu quarto depois eu vou lá pro quarto das crianças vou mostrar aqui pra vocês que eu vou trocar a roupa de cama como é que tá a minha casa e gente, tô precisando fazer uma bela de uma faxina aqui em casa e eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? porque faz tempo que eu não faço eu não fiz faxina de final de ano, gente tô fazendo assim, faxininha básica, sabe? mas aquela faxina mesmo detalhada eu ainda não fiz então bora pra esse vídeo? vem comigo, gente! e olha só, gente como que tá meu quarto eu tava com esse cobreleito azul aqui aí eu vou colocar eu vou colocar esse cobreleito branquinho na cama o lençol eu não vou trocar porque eu troquei ele anteontem só ontem, né? anteontem e ontem que a gente usou então tá limpinho tá bem limpinho mesmo só vou trocar mesmo o cobreleito porque eu gosto de usar o cobreleito branquinho, gente como eu tava lavando eu coloquei o cobreleito azul mas eu gosto do branco então eu vou colocar o branco, tá? aí aqui desse lado tá a minha mesinha aqui de trabalho, né? minhas metas ali na parede gente vocês fizeram meta pra 2023? eu fiz as minhas metas anotei tudo no caderno mas eu coloquei elas também no papel pra eu acordar a hora que eu sento ali pra trabalhar eu consigo olhar e ler todas as minhas metas ali porque isso me dá um gás maior, sabe? pra poder correr atrás de alcançar, né? o meu objetivo que é alcançar essas metas aí esse ano então é isso, gente tá bagunçadinho ali mas depois eu vou organizar o suporte ali do carro pro celular tá até aqui em cima não sei como ele veio parar aqui mas está aqui e é isso, gente eu vou arrumar então aqui a minha cama e depois eu mostro pra vocês como é que ficou dei um pause aqui porque eu espirrei gente do céu semana passada eu fiquei com uma dor de garganta fiquei literalmente a semana toda nessa cama aqui meu pai amado mas é isso vou trocar aqui essa roupinha de cama e depois eu mostro mais pra vocês, tá? como é que está lá a minha cozinha o quarto das crianças tem roupa pra dobrar vou levar vocês lá pra ver também e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E eu tô aqui já, ó, dobrando roupa, lindonas, que eu recolhi ontem e trouxe aqui pro quarto das crianças. As camas estão até que meio arrumadas, né? Porque a Maria Clara tá lá na fazenda com a minha mãe. E ela vem hoje, gente. Elas vêm prontinhas já, porque elas vão achar que vamos passear, né? Vão sair comer fora. E aí vai ter a surpresa. Então, eu preciso deixar essa casa organizadinha. Vou terminar aqui de dobrar a roupa. Depois eu vou dar uma aspirada aqui no chão, passar um paninho pra casa ficar toda em ordem. E é isso, tá? Aqui desse lado tá a casinha. Hoje tá um sol bem bonito, um solzinho bem gostoso. E as plantinhas, ó, tá ficando verdinho de novo, porque choveu, né? Bastante. Então, estão ficando verdinhas novamente, gente. E é isso, lindonas. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Algumas coisinhas, então eu preciso colocar no lugar. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. Eu preciso correr, porque eu preciso, assim, a casa não está suja, mas está desorganizada. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Lindonas, então por aqui eu já limpei. Tá tudo brilhando, tudo limpinho. Só falta agora arrumar o sofá, colocar as capas de almofada, colocar a mantinha. Tudo limpinho, graças a Deus. Aqui o corredor também. O quarto, tá tudo em ordem, graças a Deus. Já mudei a mesa. Já chegou marmitinha aqui, ó. Pedi marmita, gente. E eu e a Sofia vamos comer aqui. E depois eu vou terminar de passar o pano aqui na sala de jantar. Porque daqui a pouco chega a decoração, né? Então a gente precisa estar com a casa tudo plim-plim. Finalizei aqui a sala de jantar, já tá tudo em ordem. Gente, olha só a situação do meu quintal lá fora. Tá preto o chão de tanta chuva que deu dezembro e janeiro. Meu Deus do céu. Olha só, a mesa já tá aqui no lugar, arrumadinha. A cozinha já tá tudo em ordem. Coloquei joguinho de tapete limpinho. E tá tudo em ordem, gente. Graças a Deus. Agora é só aguardar a moça que vai trazer a decoração. A gente ia buscar, mas a gente optou por ela trazer, né? Porque ela já vai trazer o arco de bexiga, já vai trazer os enfeites, tudo bonitinho. Então a gente optou por ela trazer tudo. Mas olha só, esse chão já tá brilhando. Aqui a sala, o Theo tá dormindo, gente. Preciso abaixar as cortinas. Mas coloquei a capa aqui no sofá. Já ficou arrumadinho, ó. Só precisa colocar alguma decoraçãozinha ali em cima da mesinha. E trouxe as banquetas aqui pra sala, gente. Porque não coube ali por causa da mesa. Mas tá tudo em ordem já. Mas tá tudo em ordem já. Mas tá tudo em ordem já. Lindonas e olha só, finalizou aqui a decoração. Gente, ficou um pouquinho apertado porque tá dentro de casa, né? A minha sala de jantar não é tão grande assim. Mas deu certo. Deu pra colocar aqui as coisas. Olha só que linda. Depois a gente vai trazer os docinhos. E o polo, né? Então ficou assim, desse jeitinho. Ah, eu só quero ver a reação dela. Vou gravar e vou mostrar pra vocês, viu? Olha só que gracinha, gente. Ficou bem bonitinho. O Theo tá ali, ó. Cheirando tudo, né? Porque pra ele é novidade. E cinquentou. Minha mãe cinquentou, gente. Ela tava super ansiosa pra esse dia, né? Ela não via a hora de fazer 50 anos. E falta ainda colocar o número 50 ali. Eu acho que vai dar certo de colocar ali no painel. Então ficou assim. Eu tive que tirar as duas cadeiras daqui. Porque tava muito apertado. Mas daí eu coloquei lá na sala. Daí quem quiser, senta lá também. Lindonas! E eu já tomei um banho. Já me troquei. Já passei uma maquiagem. Tô mais apresentável aqui pra vocês, né? E, gente, como vocês viram aí. Foi decorado, né? Aqui a minha sala de jantar. Ficou uma gracinha. Eu amei. Eu tenho certeza que minha mãe vai gostar muito. E eu vou gravar tudo pra vocês, né? Eu quero ver a reação dela. Porque ela tá achando que nós vamos sair comer fora com ela, né? Porque ela falou, ah, eu queria uma festinha. Mas como eu sei, né? Que tá todo mundo apertado, né? Não dá pra gastar dinheiro com festa. Então vamos sair comer fora? A gente falou, vamos! Mas daí a gente teve essa ideia. E ficou lindo. Ai, gente, que felicidade. E daqui a pouquinho, né? Agora são 6h30 da tarde. Lá pra umas 7h, 7h e pouquinho. Eles já estão aqui. E aí eu vou gravar a reação dela. Tá bom? Pra vocês. Olha só, lindonas. Acabou de chegar o bolo aqui. Olha só que lindo. Tem mais um topper ainda pra colocar. Olha que gracinha, gente. Chegou os docinhos também. Olha só que delícia. Gente, esse docinho aqui é perfeito, né? Docinho de uva. Olha isso. E é um capricho. Olha só que delícia, gente. Agora eu vou colocar ali nas bandejinhas. A gente pediu um pouquinho porque é só nós mesmos aqui de casa. Então pra não ter muito doce, né? A gente já pediu só um pouquinho mesmo. Só pra não deixar de ter o docinho. Tchau. Olha só. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E olha só o bolo, gente. Que coisa mais linda. E olha só as caixinhas que a minha irmã, a Joyce, que tá fazendo personalizados agora. Fez aqui pra mãe. Olha só que linda, gente. Muito delicadinha. Olha isso. Os detalhes. Coisinha mais linda. Ela fez também uma outra aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só que coisinha mais linda, gente. Olha isso. Olha só que charme. Gente, ela vai amar. Nossa. Eu não vejo a hora dela chegar. Linda, né? E o bolo ficou maravilhoso. Ficou lindo, lindo, lindo. Olha só. Ah. Os docinhos já colocamos no lugar também. E tá tudo muito lindo. 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 Ela ficou assustada. Ela ficou meio assim. Eu fiquei. Né, René? Eu tinha certeza que, né, que ia, sei lá. Que a gente ia... Eu sonhava com isso. Então... A gente ia sair com ela, né, como eu falei. E aí, de repente, ela chegou. Né? E uma festa surpresa. E uma festa surpresa. Olha a sala. Ela tava toda chique, gente, pra sair. Pensa. Olha o seu bolo. E aí, eu sei que fez, Joy. Aham. Essa é a cena aqui da Praça. Olha que lindo. Olha que delicadinho. Olha o bolo, que lindo. E aí, ela escreveu o nome. Aham. Olha o bolo, que lindo. Olha o bolo, que lindo. E aí, ela escreveu só como se mudar sem você. Se mudar sem você. Lindonas! Outro dia por aqui, gente. E já terminou, né, a festa da minha mãe de 50 anos. Foi muito bom. Nem gravei mais coisas pra vocês, porque a gente tava curtindo ontem mesmo, conversando, dando risada. Depois a Maria Clara começou a contar piadas pra gente. A gente começou a dar risada. E meu pai se divertindo com as crianças. Minha mãe. Ela ficou muito feliz. Muito grata, né, pela festinha, né, gente? Simples, mas de coração, que eu e meus irmãos fizemos pra ela. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito, né? De ter acompanhado essa festa de 50 anos da minha mãe. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você for novo ou nova e veio pelo conteúdo do vídeo. E muito obrigada, gente, por vocês me entenderem, né? E assisti aí o meu vídeo. E eu tô voltando com tudo. Eu também tava morrendo de saudade de vocês. E aí E aí